Essa menina, ela quebra a internet todo dia. Ela, assim, ela é muita coisa numa pessoa só. Ela é uma mega influenciadora com mais de 30 milhões de seguidores. É cantora, é atriz, é modelo, é empresária. Resumindo, galera, ela é muito babadeira, é minha amiga. Vem pra cá, Vivi! Gente! Seja bem-vinda! Ela encheu minha bola, eu amei! Eu menti, fala pra mim. Mentiu? Não mentiu. Gente, primeira vez que eu vejo a Pouca sem ser de rolê, né, amiga? Eu fui procurar uma foto que a gente tivesse, assim, profissionais, assim, bonitas, assim, plenas. Não tem, só tem a gente na bebedeira, na loucura, no caos. Sim. Né? É. Mas hoje a gente tirou, hoje a gente tirou uma foto decente, eu gostei. Tá aí, ó, vamos lá. Eu também amei. Amei, a foto tá linda. Depois vocês vão lá, comentem muito, enchem a nossa bola, porque a gente merece. A gente merece, né, gata? Sim, gente, vai lá curtindo os perfis lá dos multishows. Amor, você, é todas essas coisas que eu falei, né? Você só tem 22 anos. Sim. Assim, te dá um susto ver como você já foi longe, só com 22 anos? Gente, eu acabei de fazer 22 anos, né? Claro que é uma gratidão, assim, imensa. Sempre foi um sonho pra mim trabalhar com internet. Eu tô na internet vai fazer sete anos agora. É, como eu sempre falo, que eu levava antes como um hobby mesmo. Que não era aquela coisa oficial, influenciador, assim, em 2016, quando eu comecei. Tinha galerinha do YouTube e tudo mais. Depois que foi formalizando mesmo, eu comecei a perceber que realmente era o que eu queria fazer mesmo, uns dois anos depois. É mesmo? Uhum. Ah, mas é muito divertido também, né? Sim. Eu também, além de ser cantora, também trabalho muito com as redes, assim, eu curto muito, né? E se eu te perguntar, quando foi que você olhou suas redes sociais, assim, seus seguidores e falou, caraca, agora o bagulho tá ficando sério, eu vou virar influenciadora profissional, não tem mais volta. Como é que foi isso aí? Me conta. Não, deixa eu explicar pra vocês, gente. Primeiro que a minha família achava uma loucura isso. Achava, assim, como assim, você vai abrir seu Instagram, você vai trabalhar com isso, você tá postando sua vida. Só de ser alguém te pegar, te levar, você não sei o quê. E eu, não, vai dar certo. Mas é importantíssimo o pai pensar essa segurança, né, do filho. Eu tenho a mesma coisa que a minha filha, eu entendo eles. É, lógico, lógico. Mas, assim, quando eu comecei a falar, não, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer na minha vida, foi quando eu cheguei em mais ou menos um milhão de seguidores, que antes eu levava na brincadeira. Comecei a... Bem humildezinha. Nós queremos saber um pouco mais do que se passa na cabeça, né, de uma das maiores influenciadoras do Brasil. O que ela pensa? O que ela gosta? Como agem em situações difíceis? Como se reproduzem? Hoje, no TVZ. Atrás de cada ursinho desse aqui que a gente tem, tem uma perguntinha. Perguntinha de boa. Você escolhe um, me dá, que eu vou fazer a perguntinha pra você. Tá bom. Aí você pode escolher um aí agora. O que eu quiser? Valendo. Valendo! Tá, vou nesse bravinho aqui. Olha que bonitinho. Opa! Adorei a cara dele. Deixa eu ver aqui. Tem um segredo. Vamos ver o que esse ursinho tá contando pra gente. Ele é bravinho mesmo, olha. Olha a carinha dele. Mas é daqueles que vira feliz. E é. Olha. Parece eu. Eu tenho um povinho desse. Eu sou assim. Eu acordo assim. Depois fica... E aí depois me dá um pico de alergia que eu fico assim. Happy, 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 happy. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o maior motivo que faz você cancelar uma pessoa? Maior motivo que faz... Mas cancelar na internet? Cancelar na minha vida. Põe nas redes, na internet, na internet. De eu ficar com pânico assim. É. Eu acho que preconceitos em geral. É, preconceito a gente não tolera. A gente não tolera. E... Macho escroto, né amiga? Macho escroto também é uma boa. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Mas me pega assim pro Hans. É isso. É, né? Sim. E você não responde? Não, você... Só você que brinca hoje. Ah, tudo bem. Você é dona do Playground, então você vai brincar hoje. Pega outra aí pra gente. Ursinho bravo. Você é um polvinho. Polvinho bravo. Polvinho. Hum... Como é o dia de uma influenciadora? O que você faz quando não está produzindo conteúdo? Olha, quando eu não estou produzindo conteúdo atualmente, eu tô fazendo aula de canto, presença de palco também, que eu faço com a Amandinha. Não, Amandinha. Tá em boas mãos, né amor? É maravilhosa. E faço aula de espanhol. Boa. Você tem planos pra poder gravar uma música em espanhol pra gente? Amiga, eu acho que muito pra frente. É mais pra eu aprender uma nova linha. Pra eu aprender e se preparar também. Já é um preparo. Sim, com certeza. É daqui pro mundão, né gata? Se Deus quiser, isso aí. Ninguém dava nada, gente. Ser sincera com vocês. O povo achou que as sessões peguinha, tava todo mundo se rolando lá naquela época. Ser muito sincera, tipo assim. Se rolando? Como assim? E o que que acontece, gente? A galera da Tchango, todo mundo se pega. Galera é babado, né? Galera é babado. Apocalípticos. Apocalípticos demais. Gabi tá aqui também, ó. Tô de olho. Ei, Gabi. Ô, Gabi. Tamo junto, Gabi. Gabi é apocalíptico. E assim, eu tinha terminado um relacionamento e eu tava na vibe, tipo assim, mais solteira possível, sabe? Aquela vibe, tipo assim, vou fazer tudo de errado. Querendo viver. Querendo viver. Querendo viver horrores. Mas nessa que a gente se encontrou, a gente ficou algumas vezes na amizade. E aí eu fui perceber que eu tava gostando dele. Quando fui perceber que eu tava gostando dele, a galera tava assim pra mim. Lógico que não. Tá pegando viagem. É aquele fogo no... É, o povo achou que era o fogo no... Na cabeça. Não pode falar rabicó. Rabicó pode. Rabicó. Rabicó. E aí, viram que não, gente. Foi pra frente, agora também um ano. E, gente, parece que a gente tem um mês de namoro. De verdade. Tem um fogo lá no teto. Isso aí. E ele não para. Não. O Juliano, gente, ele, ele é assim, ligado no 220, o tempo todo. Sim. Ele é assim na vida mesmo. Normal. Sempre. No relacionamento é assim também. Tá bem? Bacana. Legal. Assim, a Vivi tá lá quietinha, assim, eu vejo ela às vezes quietinha. Sim. E o Juliano tá lá no... Olha o que que ele fez. Depois de ver o chão da pipoquinha. que me arranha, ai, ai, ai. Ela me perguntou se eu sou trabalhador. Gente, sério. Nada a declarar? Nada a declarar. É assim. Mas ele é assim mesmo. Ele é muito elétrico. Ele é o Golden Retriever e eu sou o gato preto da relação, entendeu? Sempre tem. A gente tem essa teoria de que numa relação tem o Golden Retriever e o gato preto. Tem, eu sou o Golden da minha relação. Ah, eu sou o gato preto. Às vezes eu sou um pouco o gato preto, mas às vezes eu sou um pouco Golden. Na maioria das vezes eu sou o Golden. E tá tudo bem, né? Você ama ser o Golden. Eu adoro meu Golden, que é isso, gente. É sobre isso. Eu amo muito. E essa semana, né, Juliano fez uma proposta muito caliente para Motomami e Rosalia. Rosalia, eu e minha namorada queremos namorar com você. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu saí do show da Rosalia, primeiro que eu quase chorei, eu saí toda arrepiada, falei que eu estava apaixonada por ela, que eu estava gostando dela. Gente, eu fiquei pensando nessa. Ela roubou seu coração. Eu fiquei pensando nela. E levou na moto dela. Levou. A Juliana também gosta muito da Rosalia. E você acredita? Gente, é uma pontinha, né? É assim mesmo. Tudo bom. E, gente, vocês acreditam que depois disso... Eu acho que não foi por isso. Eu acho que ela nem viu isso. Mas ela seguiu ele no Insta. Você acredita? Eu acho. É nessas que a gente vê que a gente não é low profile, que a gente não pode falar... Eu não acredito em coincidência. Nossa, eu não acredito em coincidência. Eu acho que vai rolar esse trisal aí. Não, ela é casada, gente. Mas se ela não fosse casada, rolaria um trisal? Sabe. Sei, gente, estou gostando dela. Ai, está apaixonada. Olha, amiga, olha lá. Meu Deus, vem cá. Em primeira mão aqui, diretamente, não teve a Zé Pocah, Gustavo Mioto. Tive que chegar aqui no centro do palco aqui para mostrar para vocês. Mostra para a gente. Olha, esse aqui, ainda não abriram a casa, né? Daqui a pouco isso vai estar lotado. Daqui a pouco a gente vai abrir, abre às oito, se eu não me engano. E aqui a gente tem realmente o palco. Aquilo ali... Acontecem coisas com aquilo ali. Acontecem coisas? Tipo o quê? Não pode dar um spoiler, não? Tipo o quê? Assim, tipo o quê? Esse trem, para quem tem labirintite, esse é o negócio certo. Aqui ele gira, aqui ele gira, ele sobe, ele desce, ele faz um monte de coisa. Um babado tipo Michael Jackson, uma vibe tipo a Beyoncé no Super Bowl, um babado forte, né? Babado Super Bowl, babado Super Bowl, Tá com pouco, né, Gustavo? Porque para investir num babado forte desse aí não é pouco, não. Acabei de saber que eu completei um décimo da fortuna da pouca produções. Ah, sei! Foi sim, foi. Foi mesmo, cara. Foi, então tu tá... Um décimo. Então eu ia falar que tu tá lascado. Brincadeira, brincadeira, Gustavo. Olha só, depois de São Paulo, por onde mais você vai rodar? Quando você chega aqui no Rio, que eu quero saber, eu quero te ver também, mas conta pra gente. Dá esse papo. Bom, a gente vai rodar esse show agora com o Brasil todo, a gente já tem alguns shows pré-datados já agora pras próximas semanas. Essas próximas semanas vão ser semanas de organização de show, assim, né? Ah, isso aqui vai ficar melhor aqui, vai trocando lugar, vai trocando ponto e tal. Vai ajustando, né? Isso, mas no Rio de Janeiro a gente já tem a festa Solteiro Não Trai em breve, e aí eu tô muito ansioso pra chegar aí logo, vai ser muito massa. Massa. Agora, Gustavo, Solteiro Não Trai, né? Mas eu não posso deixar de perguntar pra você, que se não, depois eu sou cancelada, cai tudo nas minhas costas, entendeu? Eu tô evitando polêmica, assim, entendeu? Não tô podendo. Com certeza. A gente quer saber. Eu sei bem como é que é. Os seus fãs querem saber. Você vê como é que é. A Ana Castela foi conferir aí, a sua estreia? Tá aí ela? Tá quietinha aí? A Ana não veio, a Ana não veio ver, porque ela tá em show também, né? Ela tava com uma correria com o DVD dela também. Então ela não veio ver ainda, nem vai ver hoje. Nem vai, mas ela com certeza deve estar vibrando por você. Tenho certeza, né? Ela tá, não tá? Acredito que sim, acredito que sim. Você acredita? Mano, ela mandou, falou com ela hoje, como é que foi isso? Ela me mandou boa sorte. Ai, fofinho. Eu tô shippando. Eu posso shippar em paz, tranquila? Posso seguir meu shipp? Vou te passar o telefone dela e você fala direto com ela. Boa, boa, boa. Não me serviu nenhuma informação, cara. Poxa. Eu sei como é que é, eu sei como é que é, porque na minha temporada eu passava a semana buscando o furo dos outros também. Não é um furo. Não é um furo. É tipo assim, manda um beijo, um beijo pra ela, alguma coisa. Fala sim, alguma coisa. Mandar um beijo pra Ana Flávia, que tá com show hoje em Sumaré. Tá aqui perto de São Paulo. Um beijo pra ela, que Deus abençoe ela, a família dela lá. Obrigado pela mensagem. Boa, 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 boa. Sai o seu beijo, sai o beijo, sai o beijo. Vou aceitar, vou aceitar. Gente, tem clipe novo também que a gente vai conhecer agora, tá? Conta pra gente. O que a gente quer saber do clipe? Pois é. Essa música, essa música se chama Fim do Mundo. É uma música muito emocionante pra mim, assim, pra mim, pelo menos na época que eu escrevi pra mim, foi um tapa na cara, na minha cara mesmo. E às vezes a gente tá muito na automática, até a turnê se chama Conexão, exatamente por a gente tentar achar onde a gente se conecta com o nosso lado humano de novo, né? São 1h40 de show aqui. E aí, na Fim do Mundo, eu busco isso, buscar tentar entender se a gente tá aproveitando de verdade, assim, o momento de hoje, se a gente tá com as pessoas certas em volta da gente. Então, a Fim do Mundo traz uma mensagem muito massa, já fazia muito tempo que eu não trazia uma música de mensagem, assim. Então, eu tô ansioso pra ver o que a galera vai achar. Ai, bacana, Gu, obrigada, viu, por esse tempo aqui no TVZ. Já esteve aqui, você sabe como é que é. Eu tô curtindo muito, adorei a sua temporada também e quero te desejar muito boa sorte, sucesso nessa nova turnê, tá? E você sabe que o TVZ é seu também, você pode aparecer aqui quando quiser. Aliás, eu estou te esperando pra gente cantar aqui, junto, tá? Tá fechado. Você vai vir, né? Eu vou te esperar. Eu vou, eu vou, na tua temporada, já tô organizando com a galera da direção aí pra eu ir aí, essa semana, agora a gente vai falar sobre as datas aí pra gente combinar. Muito bom, vamos combinar sim!